Eu tenho uma voz jovem e gravo demais pra balada, pra rádio, fazendo promoção. Quando eu tenho que fazer um texto emocional, o que eu faço? Essa é a pergunta do Bruno Xavier. Ele me escreveu falando assim, Regina, adoro o seu trabalho primeiramente. Ah, obrigada Bruno. Então, uma voz jovem, como é meu caso, como deve proceder pra gravação de um texto mais sério? Eu sou acostumada a gravar textos de balada, super animados, uhul, bem alto, bem lá em cima, eu já tô até imaginando, Bruno. Pra cima, eu sou muito energético. Mas quando chegam textos de uma faculdade, por exemplo, ou algo mais sério, uma voz mais padrão, mais pra locução mesmo, eu já dou uma travada, porque acostumei a gravar num pique só. Há um preparo vocal, ou sei lá, uns maracujás pra acalmar, ajuda também. Olha, Bruno, adorei o seu texto. Obrigada por compartilhar, por fazer a pergunta aqui pro canal. Eu te diria o seguinte, existe sim preparos vocais. E existe principalmente você pensar que quando você vai gravar um texto, o principal é a intenção do texto. É você saber o propósito daquele texto. Você falou, por exemplo, de uma faculdade. A faculdade é destinada ao público alvo, são pessoas jovens, tá? Depende do texto que você vai fazer. De repente, já não é, já é pra uma educação mais adulta, uma pós. Você começa a mudar. Então, depende do público que é destinado à mensagem, o propósito da mensagem, o que a faculdade quer, como associar a voz dela, se é uma coisa mais jovem, se é uma coisa mais séria. Não é porque é uma faculdade que, de repente, ela quer que você faça uma coisa séria, porque o futuro é sério. Não. De repente, a faculdade quer mais que você faça um pique energético mesmo, pra ela conversar com aquele público. A outra coisa que eu costumo perguntar é, aonde vai ser veiculada essa peça? Qual é o veículo? Vai ser na internet? Vai ser no rádio? Aonde vai ser? Vai ser em carros de rua? Vai ser em megafone? Onde vai ser veiculada a peça? Isso é importantíssimo. Você saber o momento que a pessoa vai receber a mensagem. Qual é o público? Qual é o momento que ela vai receber a mensagem? Qual é o propósito da faculdade? Como ela quer se identificar? E aí, você vai trabalhar com as ferramentas que você tem, né? Com a sua voz. Então, vamos supor que você tenha que fazer um texto emocional. Bruno, eu tenho certeza que tem momentos na sua vida que foram sérios. Momentos que teve uma certa gravidade. Ou que você se emocionou por uma coisa muito boa, ou que você se emocionou por uma coisa triste. A gente tem dentro da gente um banco de memórias, e eles trazem emoções. E essas emoções trazem reações no corpo da gente, assim, assim, uma série de reações físicas que acontecem no nosso corpo. Isso é até estudado, muito estudado na PNL, na Programação Neurolinguística. E a voz também responde a todo esse movimento. Por isso que quando você grava energeticamente, você deve se preparar e... Uau! Você deve fazer movimento junto com o corpo, não é? Então, quando você for gravar um texto emocional, busca no teu subconsciente, busca na tua memória emocional, esses momentos, daquilo que você quer passar. Se você quer uma coisa séria, que te traga uma seriedade, uma força e uma gravidade, busca isso. A gente diz que tem um texto subliminar. Isso a gente estuda muito quando vai fazer teatro, que é o texto subliminar que você traz para aquela emoção do personagem. Porque você tem que vivenciar aquilo e trazer para a sua voz. Essa é uma parte, que é importantíssima. Então, você faz um exercício, pensa, para, pensa no texto. Eu fiz um outro vídeo aqui de uma divisão, justamente de um texto emocional até. Você pode parar para pensar o texto, o que cada frase quer dizer, qual é a intenção dele, faça esse estudo, faça essa divisão no texto antes e você busque na sua memória situações que te façam sentir o que é necessário em cada frase daquela. Geralmente, os textos mais sérios, mais emocionais ou mais sérios, eles são mais lentos. Se você não tiver esse tempo, ele for rápido, você pode fazer primeiramente ele lento para você conseguir fazer essa mudança de comportamento, de locução, de emoção e depois você faz mais rápido. Isso é uma parte. A outra parte, o preparo vocal que você me pediu, bom, você sabe de onde sai a sua voz? Você tem consciência, consegue controlar isso, mais ou menos? Quando você joga a voz para cima, geralmente, ela sai lá, ela faz um movimento no palato que ela vai aqui para cima, ela vai mais para a sua testa, tá? Ela vai para a cabeça, que é uma voz de cabeça que a gente ama. E aí, ela fica mais aguda e você projeta mais. Você faz esse movimento. Se você sentir o teu ar, ele vai mais para o palato lá em cima. Você usa a sua boca para fazer esse movimento e o som sai mais lá em cima. Aí, você tem a voz gutural que ela está saindo mais aqui, mais aqui no seu rosto, mais aqui na sua garganta. E você tem a voz de peito. Aí, eu te peço para você fazer esse exercício, fazer um Aqui, você já vai ver que a sua voz vai ficar mais grave, que você vai dar mais peso na sua voz. Então, faça esse exercício. Sinta por onde sai o seu ar. Eu não sei se eu expliquei muito bem aqui porque eu não sou fonaudióloga, mas eu vou chamar a Márcia aqui, uma fonaudióloga amiga minha muito legal, e ela vai dizer se eu falei besteira, tá, gente? Mas não. Isso é básico. Mas faça esse exercício, Bruno. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar a ter uma percepção maior da sua voz. Os tons que você alcança no agudo, que é quando você está super energético, o meio, que são os médios graves, e o seu grave, tá? Eu acho que é isso. Eu espero que você consiga fazer um super texto. E aí E aí Obrigado.